Eu te adoro E quero estar perto de você Por que você veio pra clínica? Por você, Marina Eu fiz por você Doeu muito pensar que Talvez não pudéssemos ser mais amigos Só acho incrível que alguém ame você Com a mesma intensidade que Você ama a Teresa Dói ver como está sorprendo Será que você não percebe que eu O mundo não gira ao redor da Teresa Para de se preocupar e pensar nela Senão eu juro que Nunca vai ser feliz Quem foi que disse que ela pode entrar nesta casa? Você tem que perguntar Se eu posso receber alguém Antes de mandar entrar? Essa moça não tem culpa Dos seus problemas com o Arthur, Teresa Reina, vai trabalhar O que está esperando? Sim, senhora Eu já soube que você tem problemas com o Arthur Isso é um assunto que não te interessa, Aida Você pode imaginar o que eles vão dizer agora? Não, 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 não Espera só até sair na revista Casamento relâmpago do prestigiado, advogado e mulher interesseira Deixa a Teresa em paz Não defenda ela, Luisa Quando você a conhecer tão bem quanto eu Vai me dar razão Você está muito enganada, Aida E os problemas com o meu irmão vão se ajeitar Olha, não dá bola para ela Ela só veio aqui para me incomodar Eu ia ver o Fernando, mas eu acho melhor ficar aqui com você Não, não, não Não se preocupe Eu aguento Aida há muitos anos E até acho graça Você tem certeza? Sim, eu tenho, sim Vai tranquila, tá bom? O que aconteceu com o Arthur? Ele já descobriu o tipo de cobra venenosa que você é? Eu posso voltar com o Arthur quando eu bem quiser Mas você... Ai Já estou sabendo que o seu caso com o Mariano terminou É, mas por que eu quis assim? Porque pelo Mariano, nós dois ficaríamos juntos Ai, ele me deu o cartão Eu lembro que era um cartão Cartão amarelo, aqui Aqui está O sapato veloz Ai, meu Deus Comadre Ai, ai, Joana, você nem sabe Eu preciso falar com o Johnny Eu ia para sua casa justamente para falar com ele Porque... O que aconteceu? Você não sabe o que eu acabei de saber, comadre O Coutiberto é muito pior do que eu pensava Ele é um... Desgraçado Sem vergonha É um... Maldito Mas... Mas comadre, se acalma Não, olha Ele raptou uma menina E parece que só estava com a tal da Griselda Para... Para chegar até essa menina Ai... É, comadre Parece que ele e o Johnny raptaram aquela menina A... Pathy, lembra? A Pathy Pathy? A namorada do Johnny? Isso Ah, raptou a namorada do Johnny? É, isso mesmo Anda, vamos, temos que ligar para o Johnny Me disseram que o seu porfírio já foi até a delegacia para dar queixa Nós temos que ligar para o Johnny Vamos, vamos, vamos Anda, anda Eu já vou embora Só vim até aqui para dizer que os casamentos não funcionam quando não há amor envolvido Se está dizendo pelos seus pais Os meus pais não vêm ao caso Mas quanto a você, que é recém-casada Olha só Já começou a pagar por ter se casado por interesse, Tereza Eu começo a pagar ou a ganhar? Porque, mesmo se me divorciar hoje, eu já tenho a metade da lua turquesa E a metade do mais prestigiado escritório de advocacia Eu tenho razão Você é uma cobra Como você vê, eu estou nesta casa que o Arturo diz que é minha E como dona, eu mando você sair Ah, fica, pode ficar Eu vou para onde não tenha que ver a sua cara de infeliz e de inveja Com licença Oi, fininha Pai Está tudo bem? Está tudo bem, papai Mas, vamos para a biblioteca para a gente falar em particular Não se incomodem comigo, eu vou embora Ah, você já sabe o caminho Sim Então tchau Tchau, querida Eu como que essa moça vinha te incomodar aqui, na sua própria casa Não se preocupe Ela morre de inveja de me ver aqui Mas vem aqui Senta Me conta como você está Bem, filha, mas Tem alguma coisa errada com seu marido Por que está perguntando? Chegou no escritório de muito mau humor O que houve, filha? Para você eu não posso mentir, papai As coisas entre o Arturo e eu não estão bem Mas o que houve? Olha, fica calmo, papai Mas não comenta isso com ninguém Eu me preocupo, meu amor E se o Arturo te fez alguma coisa? Não, 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 não Eu vou ficar bem Muito bem Senti sua falta, Pat Eu também, Johnny A partir de agora, vamos estar sempre juntos E vamos ser muito felizes Escuta, Johnny Onde é que eu vou morar? É que, olha Eu ainda não achei o amigo que vai receber a gente no apartamento Mas isso, olha Daqui a pouco a gente vai para o hospital com a minha irmã E dali a gente procura algum lugar para ficar Mas você ainda não conseguiu um lugar? Ah, mas não se preocupe, meu amor Alguma coisa vai pintar Lembra que agora estou ganhando muito bem E também com as entregas de comida da Dona Gemma Lembra disso? Ah, peraí Falando nela Olha Oi, tudo bem, Dona Gemma? Lembra que eu disse que hoje eu não ia poder trabalhar, não é? Além disso, hoje é o meu dia de folga É, eu sei, eu sei Acontece que eu não vou poder abrir uma exceção Porque eu não vou chegar perto do bairro Como? Mas, mas por que eu não vou fazer mais entregas se... Mas eu nunca fiz nada errado Ah, tá bom Tudo bem, muito obrigado O que que foi? Bom, é que a Dona Gemma não vai entregar comida por algumas semanas E por que isso agora? Bom, parece que tem que pedir uma autorização do Ministério da Saúde, alguma coisa assim Eu não entendi bem, mas a questão é... É que eu não vou ter esse dinheiro enquanto isso não se resolver Ah, hein? E agora o que que a gente faz? Vamos aproveitar? Hoje a gente não vai se preocupar com nada, meu amor É o seu aniversário e a gente combinou que ia festejar Além do mais, a gente ia aos jogos Então vamos Oi, amor Pronta pra sair? Ei O que foi? Martin Primeiro eu tenho que te falar o que eu fiz Estou aqui Pode falar Não, não, não Vem, vem, vem Isso é sério, Martin Você está me assustando Falei com o Mariano Disse o que sentia por ele O que? Se a criança continuar assim, me ligue amanhã de novo, por favor Tchau O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, Mariano Se você quiser que eu te agradeça porque o seu marido me colocou de novo no projeto da fundação Não, 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 claro que não Te despedir foi uma injustiça da parte do Arturo e eu falei com ele Eu concordo Não foi justo Mas já voltou atrás, apesar de me odiar Deve ser porque você pediu, não é? Embora você diga isso com ironia, eu não ia permitir que ele te prejudicasse de nenhuma maneira Olha, Tereza O normal é que você apoie o seu marido Inclusive, é claro, considerando que eu sou seu amante Por favor, Mariano Para com isso Eu estou aqui para dizer que você tinha razão Eu não deveria ter casado com o Arturo Eu já pedi o divórcio Disse para o Mariano que gosta dele Eu disse que era apaixonada por ele Não, 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 o que estava ou o que está agora? Por favor, Martim Por favor, por favor Aurora, por que fez isso? Eu não entendo que necessidade havia de falar isso para o Mariano Se acalma, por favor, Martim Eu fiz isso por um impulso Impulso de quê? Senti a necessidade de me libertar disso Que não me deixava ser feliz com você por completo Fala sério, você espera que eu acredite que fez isso por nós? Pela nossa relação? Ou fez isso para ver se tinha alguma chance com o Mariano? Vai se divorciar? Eu vou sim Além disso, o Arturo nem está mais morando na nossa casa Você não sabe como eu me sinto mal porque em nenhum momento... Espera, Teresa Você acha mesmo que eu vou acreditar em você? Mas eu estou falando sério Sim, sim Igual quando você disse que ia terminar com o Arturo para se casar comigo, né? O que foi? Já esqueceu? Não Foi um dia antes do seu casamento, você não lembra? Quer parar de falar disso? É sério, acredito O que eu digo é a verdade Digamos que eu acreditasse Por quê? Eu deveria me importar se você se divorciou ou não É claro que eu não espero que o Mariano me note agora Ah, agora não Mas depois sim Martim, por favor Você e eu estamos tão bem Não Isso era o que eu pensava agora Eu pensei que era feliz comigo Mas claro que eu estava errado Fala a verdade Já se arrependeu de ser minha namorada? Mas é claro que não Ao contrário Parece que a Teresa Ah, a Teresa O que a Teresa tem a ver com isso? Acontece que a gente conversou sobre a separação dela com o Arturo E falamos que nunca devemos deixar ciclos sem fechar Ah, por favor O Arturo não tinha fechado o ciclo com a Paloma E isso trouxe muitos problemas Olha aqui Eu não sabia que eles tinham se separado Mas isso não me interessa O caso deles é completamente diferente do nosso De qualquer maneira Eu pensei E não quero que o Mariano Ou melhor O fantasma do que o Mariano significou alguma vez para mim Seja um obstáculo entre você e eu Não Mas vejo que quem está incomodando vocês dois Sou eu Eu sei que você se importa Se eu vou me divorciar Porque o que existe entre mim e você é muito forte E isso nunca vai mudar Você está aqui porque as coisas não saíram como você planejou E agora você está querendo ficar com a segunda opção Você sabe muito bem que não é isso Se existe alguém que eu amei a vida toda Foi você E que também o melhor Isso foi por causa das circunstâncias Mas apesar de tudo O verdadeiro amor, Mariano Não acaba somente porque a gente quer O amor é um sentimento mais forte que tudo E não importa o que aconteceu A gente Não deixa de pensar em quem ama Você foi o primeiro homem na minha vida E o único importante, Mariano Eu não acredito em nada Teresa E agora que eu te conheço bem Tudo que você me fala Eu tenho que encontrar um outro sentido Por favor, Mariano Tá, 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 tá Não perca seu tempo Você apareceu na minha vida num péssimo momento Não diga isso Eu sei que você terminou com a ida É, é verdade Mas justamente hoje A Aurora me confessou Que sempre foi muito apaixonada por mim Posso? Oh, Amadeu, claro Entra, por favor Entra e senta, por favor Obrigado, senhor Aqui está o seu dinheiro Só assina este recibo, por favor Doutor, eu peço desculpas Mas eu prefiro em dinheiro Sem assinaturas Nem recibos, por favor Vai que eu dou um azar E de repente não posso provar O que eu fiz com o cheque Que o senhor me deu E pareça que Quem fez a fraude Tenha sido eu Eu sempre disse Que a Aurora te amava E quando eu comecei a sair com o Arthur Eu disse para ela Lutar por você Para isso é claro Ela teria que parar De ser tão séria A Aurora não precisa mudar Tereza Ela é uma mulher maravilhosa E não é só isso Tem a alma boa Ela é sincera É uma mulher que vale muito A pena E em quem eu posso confiar É verdade É verdade Mas agora a Aurora É a namorada do Martin E eles estão super bem Eles estão muito bem Mais do que você pensa Sim Isso eu já sei Eu acho que Você não vai ser capaz De acabar com esse namoro Você diz isso Porque se preocupa com a sua amiga Ou para que eu pare de pensar nela E acredite em você Por favor Mariano Eu sei que você nunca deixou de me amar Nem de me desejar Não tenha tanta certeza Esta noite Vou te esperar no nosso lugar Vou te fazer uma grande surpresa Como assim? Além do mais do que adiantaria Te acusar de fraude Com um valor desse cheque Não é nem um quarto Do valor dos 50 milhões Que está voltando Se tivesse mais provas De que eu aceitei seu dinheiro Eu já estaria em suas mãos Doutor Por favor Amadeu Eu agradeço imensamente Sua ajuda Você vai ver Que quando eu vender Os condomínios Que estou construindo Na luna turquesa Eu vou recuperar tudo E você Vai continuar trabalhando comigo Como se nada Tivesse acontecido Como antes E você com esse dinheiro Vai resolver sua vida Desculpe doutor Prefiro ser precavido Para quem foi capaz De pegar o dinheiro Da própria esposa Melhor eu ficar atento Assim evitamos problemas Oi Amadeu Nossa Que bom que você está aqui A gente precisa conversar Sobre o que ficou pendente Sobre as empresas da minha Não O pior é que o Johnny Não atende o telefone Que horror O cutiberto não atende o celular Ah mas esse cantorzinho Vai me ouvir Vai me ouvir Por colocar o Johnny Nessa confusão Não bom Ele só está ajudando Porque na verdade O Johnny já tinha dito Que quando a Patty Fosse maior de idade Ia trazer ela Para morar com ele Mas não pode ser Ai é comadre Mas eu nunca pensei Que ele fosse mesmo fazer Agora o que vai acontecer Acha que ele vai para a cadeia É não 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 Essa é a última coisa Que a esperança precisa Coitadinha Ai é Mas que horror O Johnny não pensou em nada Mas eu espero Que pelo bem dele E da menina Ele saiba respeitá-la É isso sim Acertei Obrigado Você me dá medo meu amor Você está feliz? Eu estou tão feliz É o aniversário mais maravilhoso Que eu já tive E o que eu mais gosto É que eu estou com você Sem medo do meu avô me pegar Sem ninguém ligando Com os celulares desligados Johnny O que foi? Eu quero fazer uma coisa Tipo o que? Você não se lembra Do que a gente falou? É que foram tantas coisas Que a gente combinou de fazer Quando você saísse da sua prisão Que eu nem sei De qual você está falando Então adivinha Essa empresa É um pouco mais complicada Porque lida Com muitas contas Então se quiserem Vemos primeiro a adigrafa Que é a mais simples Não, não, não Por quê? É melhor explicar Como é a gestão dessa empresa Porque é a que mais dá dinheiro Sim, senhorita Ótimo Maiavena é a maior empresa Tá Mas Como podem ver Aida Vamos começar pela outra Eu não estou entendendo nada Eu faço o que decidirem Tudo bem, tudo bem Como a minha mãe quiser Vamos começar pela adigrafa Então Que bom que possa cuidar Dos seus negócios, senhora É O que eu não entendo é Por que seu marido Não é mais Seu advogado Porque amanhã Eu vou estar na frente De tudo isso Então acho Que é melhor Eu ir me preparando Não é? Sim, sim, claro Podemos continuar? Claro Aqui estão Aqui Eu acho que temos que avisar A esperança Eu vou ligar Mas comadre Como é que vai dar Essa notícia assim Por telefone Ai, é verdade Pode fazer mal Para o bebê Eu iria até o hospital Mas a verdade É que eu estou muito inquieta Eu quero voltar Para a casa da Tereza Para a Luísa Não ficar nervosa Porque Eu fiquei de levar Esse vestido aqui Olha Esse aqui Que ela pediu Tá vendo? Hum É isso mesmo, comadre? Sim E eu nem sequer terminei Olha E ainda tem que continuar Costurando Porque é muito trabalhoso Aurora Você saiu chateada Da minha casa E eu não gosto disso O que você disse Mexeu muito comigo, Tereza Eu sei Mas não foi Para te magoar Entende que eu sou Sua amiga E por isso eu falo As coisas como são E como eu sinto Eu sempre te falei A verdade, amiga Muitas vezes Penso que na verdade Essa é a sua forma De dizer as coisas Mas às vezes Penso que você Só quer me machucar Eu juro, Tereza Cada vez é mais difícil Te entender Você não precisa Me entender Para que a gente Continue amigas Pensamos diferente Mas sempre fomos Leais uma com a outra E a gente se gosta muito Justamente Por isso estou aqui Porque eu me importo Porque eu sei Como você está Você já falou com Mariano? Eu pensei Que ia me sentir melhor Depois de fazer isso Mas o que eu fiz Foi complicar tudo Também falei com o Martim Com o Martim? Mas por que? Porque era meu dever Ah, o seu dever Sim É meu namorado E o mínimo que eu podia fazer Era contar o que eu falei Para o Mariano E o que ele achou disso? Achou péssimo Ele acha que eu não o amo Tenho certeza que você E o Martim Vão se reconciliar Não vou atender Sinto muito Não, Tereza Atende Alô? Vamos jantar Meu amor Eu não sei Por favor Vamos conversar Eu tenho muitas coisas Para te contar Eu vou pensar E te ligo mais tarde Por favor Aceite Meu amor Tchau Arturo Oi Oi Por que você queria me ver Com tanta urgência? É para falar Da fundação Eu sei que eu concordei Em gerenciá-la Mas isso está me causando Muitos problemas Que tipo de problemas? Pessoais Você sabe que a Tereza E a Paloma Nunca se deram bem Eu entendo A Tereza não quer Que você gerencie É, é isso Eu posso administrar Muitas coisas Mas eu prefiro deixar O Rubem Cáceres na direção Não Não, não, não Eu já falei com ele Não, isso não é o melhor Para a fundação, Arturo A Paloma deixou você No cargo Porque confiava em você Sim, eu sei E eu sinto muito Mas quando eu aceitei Esse cargo Eu não sabia O que a Paloma Tinha feito Não, não, não Isso não é pela Paloma É um capricho Da sua esposa Mas é você que sabe Na verdade Eu não sei Se eu vou jantar Com o Arturo Ou não Não tenho vontade De vê-lo Então Você não vai voltar Com ele Ai, na verdade Eu não sei Se eu vou conseguir Tereza Lembre-se Que você é casada Não é tão fácil Terminar como Quando se é namorada Tem outros compromissos E você Se casou pela igreja Tá, 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 tá Eu já sei Que é pra vida toda Mas quando eu fiz isso Eu achei que realmente Seria muito feliz Com o Arturo E você viu Não foi assim Ele me traiu Se o amor é verdadeiro Tudo pode ser resolvido Eu não tenho Por que ter uma vida De sacrifício Com uma pessoa Que não me valoriza E também não tenho Por que ficar ao lado De um homem Que mentiu Traiu E que não me faz feliz Tereza Se se divorciar Vai procurar o Mariano Parabéns, filho O seu consultório É muito elegante Estou muito orgulhoso De você Demorou pra vir conhecer É O seu local de trabalho Não queria incomodar Você nunca me incomoda Meu pai Quer almoçar comigo? Hoje eu vou ver Um trabalho que me ofereceram E queria saber Sua opinião antes É claro A senhorita Aurora É muito bonita E vocês dois Ficam muito bem juntos Responde, Tereza Se você se divorciar Vai procurar o Mariano? Como pode me perguntar isso? Eu nem sei ainda O que vai acontecer Com o Arturo Eu ainda nem sei Se eu vou me divorciar Não Mas você acabou De me falar Que o mais provável É que não perdoe o Arturo E você acha Que ele vai ficar De braços cruzados Mas é claro que não Ele vai fazer O impossível Pra que eu o perdoe Eu entendo isso Mas se você Se divorciasse do Arturo Voltaria pro Mariano? Eu não sei, Aurora O que eu posso afirmar É que eu tentaria ser feliz O que foi, Mariano? Eu disse algo errado? Não, meu pai Acontece que Só hoje Eu fiquei sabendo Que ela já me amou O que eu daria Pra que essa menina Fosse sua namorada Essa menina sim Vale a pena Na verdade Me surpreendeu Saber disso Não sei Agora eu não paro De pensar nela Tomara que você Tivesse percebido antes Mas você Só tem olhos Pra Tereza O que houve com a ida? Você vai voltar com ela? Agora não Não seja bobo, filho A Tereza já está casada Ela vai se divorciar O que? Sim Eu soube hoje Filho, por favor Não arruma mais problemas A Tereza só vai te iludir E depois vai fazer de novo Bem Parece que dessa vez É sério O Arturo não está Mas morando em casa De qualquer maneira Não se meta Deixa Deixa que eles se entendam Ou que se separem Mas que não seja por você Claro Claro que você não pode Como sempre, não é? Se você não veio É porque a minha neta Nunca foi importante Você me prometeu Que seria um verdadeiro pai Pra ela E aí estão as consequências Da sua falta de interesse Agora está nas mãos Daqueles é ninguém Não é? Pra que você quer vir agora? Agora não adianta Se o mal já está feito Não, 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 não Não me ligue Não quero saber mais de você Você nunca foi um bom pai É melhor nem falar com minha filha Não vale a pena angustiá-la Pode ficar tranquilo Porque eu vou encontrar a minha neta Eu vou encontrar Patrícia O que foi, Cotiberto? Nada É que o Johnny e eu Combinamos de nos encontrar aqui Mas pra quê? Acontece que... Por que não esperamos o Johnny chegar, né? É melhor Você está muito estranho Fala o que está acontecendo É que hoje... Hoje é o aniversário da Patty A namorada do Johnny, não é? E... Hoje essa moça vai ficar maior de idade? Espera Não me diz que o Johnny fez alguma besteira Porque eu avisei pra ele não fazer nada Não, 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 não Bem, ele fez uma Uma coisinha, mas por amor Amor mesmo Tá bom, me diz logo o que ele fez Olha Ele está com a Patty agora Mas é que, que, que... Eu não sei porquê Ele desligou o celular Mas ele disse que ia levar ela Pra comemorar o aniversário E que depois Vinha pra cá te ver Comemorar o quê? O que essa menina fez? Saiu sem permissão? Um pouquinho pior Ela fugiu de casa? Bom O Johnny e eu ajudamos Ela não queria ficar lá, Esperança Ai, Cutiberto, não pode ser É que o avô dela... Não pode ser Não é que... Esperança, Esperança Onde é que está o Johnny? Ai, dona Refúgio O Johnny e o Cutiberto raptaram a Patty Sim, eu sei Foi por isso que eu vi Porque o seu porfírio... O seu porfírio o quê? O quê? O que esse velho vai fazer? Ele quer colocar o Cutiberto e o Johnny na cadeia Não Não, não pode ser Esperança, Esperança, Esperança Esperança, Esperança Alguém, por favor, me ajuda aqui Levanta Levanta ela Oh, meu Deus do céu Esperança Se você soubesse Você fugiu com o outro sem vergonha Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você está melhor? Sim Desculpa, eu não queria te assustar, Esperança Eu também não Se eu vim foi pra falar pessoalmente sobre isso Temos que avisar o Johnny que o seu porfírio já foi pra polícia Eu acho que ele já sabe Por isso preparamos tudo pra não aparecer pelo bairro hoje Digo, por um bom tempo O que você fez foi uma estupidez Como pode ajudar o Johnny nisso? Tá, tá, tá Por favor, não vamos brigar Temos que encontrar o Johnny e a Patty Ai, onde eles estão? Temos que encontrá-los E pra piorar Não sabemos onde ele está O Johnny tá com o celular desligado E o coitado do seu porfírio Tá tão desesperado pela neta Que foi até a polícia e Deu queixa contra o Johnny e o Coutiberto O que pode acontecer, Teresa? Eles vão ser presos Tudo depende de como as coisas aconteceram E o que o seu porfírio disse Na delegacia Pois é Eles podem ter problemas sérios Ai, que horror Nós não podemos permitir que aconteça uma coisa assim com eles Você vai ajudar, não vai, Teresa? Ah, boa Espera Alô? Esperança? Sim, sim, eu sei Calma, a minha madrinha já me contou tudo o que aconteceu Me diz, como você está? E o seu bebê? Tá tudo bem? Ai, que bom, que alívio E onde o Johnny se meteu? Eles têm que aparecer Não, calma, calma Eu vou te ajudar Sei Sei Tudo bem Tchau Ah, não Muito bom o filme, não é? É, e a melhor parte foram as cenas da montanha-russa Mas eu gostei mais da primeira Olha, você viu? Tchau